Olá, ouvintes do canal Mesa de Debates, vou iniciar mais uma live do nosso podcast, trazendo aqui os debates que precisam ser feitos pela classe trabalhadora e também escutar os diferentes setores da esquerda com suas distintas opiniões, para poder contribuir no tema e também para que você ouvinte possa fazer as experiências com as distintas posições políticas, esse é o meu propósito do canal. E hoje meu convidado aqui é o Sérgio Ronaldo da Silva, ele que é do Condacef e a gente vai tocar um pouquinho aí, falar aí de luta dos trabalhadores e também falar um pouco aí de política nacional e, por que não, eleições. Então, sem muita demora, tudo bem, Sérgio, antes da gente começar, por favor, de ter presença. Olá, Guilherme, tudo bem? Eu sou Sérgio Ronaldo da Silva e estou secretário-geral da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal, que é a Condacef, que representa um total de 80% do conjunto do funcionalismo público do Executivo, do Governo Federal. Maravilha, Sérgio. Então, vamos aí, está a continuidade aí, a nossa, como está início, né, da nossa programação. Então, faço a primeira pergunta, né, como que você avalia aí a relação do Bolsonaro com os serviços públicos em âmbito federal? Olha, Guilherme, nós avaliamos que o governo federal, ele trata o conjunto do funcionalismo público, em especial o funcionalismo público, mas a classe trabalhadora do nosso país com desprezo. O governo Bolsonaro assumiu em 1º de janeiro de 2019 e, desde então, as entidades representativas do conjunto do funcionalismo, que fazem parte do Fórum Nacional de Entidades dos Federais, vem tentando um diálogo com os seus mandatários, com os ministérios, com as autarquias, com as fundações, e a resposta é sempre o silêncio. Nós sempre protocolamos todos os anos as nossas pautas, com nossas demandas, quais são as prioridades para ter serviços públicos de qualidade, punjante para o povo brasileiro, mas, lamentavelmente, durante o decorrer desses três anos e praticamente quatro meses e dez dias, nós não tivemos a oportunidade de sentar numa mesa de negociação e colocar os problemas que existem na administração pública federal. Então, para nós, é o governo que trata com desprezo e com desprezo e com desdém o conjunto dos servidores e dos serviços públicos. Sérgio, então, a próxima pergunta que eu faço, né, pegando aí o bom dia essa pergunta, é por quê? Por que o Bolsonaro trata com tanto desprezo, né? Qual que é a explicação que a gente pode dar para isso? Ô, Guilherme, os depoimentos que vêm do governo federal faz com que a gente afirme isso aqui em letras garrafais. Em vários momentos, o governo federal, que fala em nome do presidente, que é o ministro da economia, Paulo Guedes, chamou e considerou o conjunto do funcionalismo como parasitas. Disse que tinha colocado uma granada no bolso do inimigo. Então, o governo que trata o conjunto do funcionalismo, que estão levando este país, nos braços, se não é os serviços públicos, se não são o SUS, a ciência, as pesquisas, o que seria da população brasileira na questão da pandemia? Então, tratar o funcionalismo público como inimigo, já disse para que veio. O governo Bolsonaro, Guilherme, antes de assumir, ele foi nos Estados Unidos e afirmou lá para o Donald Trump, que então era o presidente da república, que no Brasil estava à venda até a cadeira do Palácio do Planalto. E isso estão incluídos os serviços públicos, as estatais, as empresas públicas, a Petrobras, a Eletrobras, os Correios. Então, o mandato do Bolsonaro não tem autoridade para entregar o patrimônio que é do povo brasileiro e nem ir lá nos Estados Unidos e dizer que no Brasil até a cadeira do Palácio do Planalto está à venda. Se não fosse a nossa resistência, que freamos a tentativa dele de aprovar a PEC 32, projeto de emenda à Constituição, que eles chamam de reforma administrativa, eles teriam conseguido essa audácia. Portanto, nós afirmamos isso por conta desses vários fatores que estão apresentados aí no decorrer desses três anos e praticamente quatro meses do governo Bolsonaro. A respeito aí dessa luta contra a reforma administrativa, a que PEC está essa discussão, ou Sérgio, barrou ou está ainda em discussão no Congresso? A que PEC está essa discussão? E a que PEC está aí? Quais são os próximos encaminhamentos para a luta? Olha, Guilherme, agora em 2022, nós estamos dando prioridade na campanha salarial do funcionalismo. Porque o conjunto do funcionalismo público estão com seis salários congelados desde 1º de janeiro de 2017. Vão fazer cinco anos que os salários estão congelados. E só a inflação desse ano já está passando de 5%. A inflação no ano passado chegou a dois dígitos. E é evidente que, durante esses últimos cinco anos, o nosso poder aquisitivo de compra chega aí acima de 40%. Quase a metade da nossa remuneração está indo embora e sendo consumido pela inflação. Mas nós travamos uma grande batalha contra a PEC 32. Porque o que eles chamam de reforma administrativa, Guilherme, é a destruição da última torre que ainda se sustenta de pé, que são os serviços públicos. Então, nós passamos praticamente o que eles queriam ter aprovado. Essa PEC na Câmara dos Deputados até o mês de junho do ano passado, nós fizemos uma grande ofensiva, uma grande batalha. E o que eles conseguiram foi, tão somente, aprovar na Comissão de Constituição e Justiça e na Comissão Especial, e tentaram, por várias vezes, aprovar na Câmara, no plenário da Câmara, e não conseguiram, por conta da grande mobilização que o conjunto do funcionalismo... E aí foram todos os servidores públicos, tanto os federais, estaduais e municipais, que dessa vez estão no rol dessa situação, todo o conjunto do funcionalismo. Por isso que eles não conseguiram aprovar. Neste momento, ela está adormecida. Mas o governo tem falado, por diversas vezes, através do seu ministro da Casa Civil, o senhor Ciro Nogueira, de que tão logo passem as eleições, eles vão voltar à tona com a questão do andamento desse projeto. Mas nós estamos preparados para continuar o enfrentamento desse desafio, de não deixá-los destruir o último patrimônio do povo brasileiro, que são os serviços públicos. É, certo. E uma coisa que eu queria que você falasse para o ouvinte, né, é que os servidores públicos, muitas das vezes, têm sido mal julgados e tratados como privilegiados. E eu queria que você respondesse aí quem são, de fato, os privilegiados do Estado. São os servidores públicos ou são os convênios? Olha, nós achamos isso, assim, uma ironia, querer dizer que servidor público é privilegiado. O servidor público hoje, em média, em média, depois de estudar muitos anos, fazer concurso público, não tem privilégio. O servidor público tem direitos e deveres. Não só direito, tem deveres. O que eles pensam é quererem voltar ao patamar de antes da Constituição de 88, que o serviço público, Guilherme, funcionava através de uma cartinha de um vereador, de um prefeito, de um deputado, de um senador, e entregava e virava servidor público. Era quem indica e quem era indicado. Então, o servidor público é qualificado, não é privilegiado. É capacitado para assumir missões do Estado. Governos são passageiros. O serviço público é permanente. Por isso que nós não podemos nos considerar privilegiados. Eles sempre invocam a questão da estabilidade do funcionalismo. Imagina se aquele servidor, o José Olímpio, que em 2012 multou o então deputado federal Jair Messias Bolsonaro, que estava cometendo pescaria ilegal em Angra dos Reis, em um lugar que não poderia. Se ele não tivesse estabilidade, qual seria o destino do José Olímpio? Teria sido mandado embora. Então, imagina se aquele delegado da Polícia Federal não tivesse lá em Manaus agido com a missão de defensor do Estado, como ele agiu, para inibir a questão do desmatamento nas florestas. Então, a estabilidade não é um privilégio. Então, eu acho que eles querem voltar aos patamares da Constituição de antes de 88, que foi um grande avanço social dos direitos dos trabalhadores do setor público. E nós não lhe permitimos que isso aconteça, porque os governos são passageiros. Passam quatro anos e depois vão embora. Os serviços públicos ficam para a população brasileira. E não existe serviço público sem servidor público, capacitado, qualificado, e com o direito de não se curvar a políticos desonestos que querem impor o seu pensamento, o seu conceito nos serviços públicos. Por isso que eu acho que é ironia eles falarem isso. Essa pencha não cola mais no conjunto. Eles vêm tentando, aliás, dentro do Fernando Collor, que eles vêm tentando colocar isso, marajar, uma série de adjetivos, mas não cola, porque a população brasileira sabe muito bem da importância e da necessidade dos serviços públicos e dos servidores públicos. Certo. Então, a gente, pegando o gancho dessa pergunta, o Sérgio, a próxima pergunta que eu faço é como que é hoje a vida de um servidor público? Quais são as dificuldades financeiras que, frente a esse momento aí que a economia está em crise? Eu queria que você falasse um pouco isso, estendendo aí a outra pergunta que eu fiz. Olha, Guilherme, a vida do funcionalismo público está muito difícil. Primeiro porque é evidente que não só o servidor público, mas toda a população brasileira está sofrendo com a volta da infração. hoje, no serviço público, um servidor público, Guilherme, está fazendo trabalho de três. Quando o Jair Messias Bolsonaro assumiu, em 1º de janeiro de 2019, eram 665 mil servidores efetivos em atividade. hoje, três anos depois, reduziu esse número para 544 mil servidores, 131 mil a menos, sendo que desses 544, 70 mil são temporários. Dois anos, três anos, depois vão embora. Então, nós chegamos a um patamar jamais visto nesse país do quantitativo tão pouco, tão pequeno, de servidores públicos para atender a demanda. Então, estão pressionados, sendo assim, com uma série de problemas, sem ter como cumprir as demandas, sobrecarregados, com depressão, e evidentemente, boa parte que ainda está, saiu agora um instrumento do governo, dizendo que a partir de 3 de junho, todos têm que voltar a atuar de forma presencial, mas durante esse período da pandemia, de 2020 até agora, os servidores que estão trabalhando remotamente no teletrabalho, tiveram que comprar seus instrumentos de tecnologia, tiveram que pagar a internet, tiveram que fazer os gastos com energia, porque o governo disse que economizou com o teletrabalho. Quase 2 bilhões de reais nas costas dos servidores. Então, assim, nunca foi tão ruim a situação do funcionalismo. A cada 10 servidores, Guilherme, 7 está pendurado nos consignados, por conta dessa situação de congelamento de arroz salarial. Mas não é só o servidor público, toda a população. Você está vendo aí o debate sobre o salário mínimo. O salário mínimo nunca foi tão rebaixado como está sendo agora. Então, o povo está sofrendo e é preciso que a gente mude essa dinâmica de sofrimento do povo brasileiro, porque não dá mais, basta, está na hora de chegar a um final, esse sofrimento do povo brasileiro tão guerreiro e tão aguerrido. Certo, então, estou aqui com o Sérgio Ronaldo, do CONDAS, SEF, como está aqui com continuidade aí a nossa, a nossa live, né? Então, Sérgio, e o que que, frente a esse cenário aí, você falou, inclusive, de muitos servidores aí que não são concursados e tudo mais, são temporários, que é uma realidade que não é só no âmbito federal, mas no âmbito estadual, o que que vocês defendem? Nós defendemos, Guilherme, serviços públicos de qualidade para o povo brasileiro. O Brasil é o país mais individual do mundo. O povo brasileiro paga os impostos mais caros do mundo. e esses impostos têm que ser retribuídos para o povo brasileiro através de serviços de qualidade. Então, nós defendemos serviços públicos da saúde, da educação, políticas públicas com qualidade. imagina, o INSS que há 10 anos atrás tinha 40 mil servidores e servidoras para atender o povo, hoje tem somente 19 mil e a fila está chegando em torno de 2 milhões de pessoas atrás dos benefícios sem conseguir porque não tem força de trabalho para atender o povo. Isso é desumano. O trabalhador comum chegar ao seu tempo de ir lá pedir o seu benefício com a aposentadoria e ficar numa fila dois anos, dois anos como está acontecendo. Então, isso não é possível continuar acontecendo. Então, esse é o retrato que eu tenho hoje de serviços públicos. Agora, tudo isso tem um direito para que eles fazem isso, para querem demonstrar para a população que o serviço público é ineficiente. É para eles fazerem isso e estão fazendo a explicação do que nós estamos combatendo do que o serviço público tem jeito. O que falta é governo e políticas públicas para que o serviço público possa atender melhor essa população brasileira tão necessitada, Guilherme. Então, vamos aí para a próxima pergunta. O Sérgio, o Ronaldo, como que foi para os serviços, para os trabalhadores do serviço público passar nesse momento tão complicado do que pandemia? Você poderia repetir algo, mas eu não entendi. Ok, repetindo, como que foi para os trabalhadores do serviço público federal passar esse momento de pandemia? Quais foram as dificuldades? Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Olha, Guilherme, a pandemia, ela poderia ter sido abreviada. Os servidores públicos se desdobraram para poder, principalmente os da saúde. Fizeram de tudo, não mediram esforços, mas faltaram condições para que estes pudessem atender melhor a população. Perdemos muitos servidores e muitas servidoras, muitas famílias de trabalhadores, de trabalhadores. Não é à toa que hoje nós estamos ultrapassando a barreira de 660 mil vidas ceifadas. Isso poderia ter sido evitado. Então, este número que eu te apresentei, que em 2019 eram 665 mil servidores, hoje estamos aí na casa de 540 mil, neste rol estão incluindo muitos que foram vencidos pelo Covid. Muitos que não suportaram. Então, assim, foi um momento cruel que, felizmente, mediante esforço do Congresso Nacional, mediante esforço do Supremo Tribunal Federal, que não deixaram e não permitiram que o presidente da República continuasse com suas estripulias, afirmando que era uma gripezinha, afirmando que a política do Fique em Casa era errada, queria que o povo fosse para a rua para acelerar a morte dessa população. Então, tanto para o servidor público como para as suas famílias, para a população, foram momentos tristes da história desse país que a gente quer virar essa página negativa e lamentar que teram chegado quase a 700 mil vidas seivadas por irresponsabilidade do governo executivo. Ainda bem que teve uma CPI que foi para cima, que pressionou, o Supremo tomou várias decisões no sentido de não permitir que acontecesse o que estava acontecendo e, infelizmente, nós estamos conseguindo ultrapassar essa barreira, mas ainda com muita cautela, que a pandemia ainda não acabou, Guilherme. Então, precisamos ter muita cautela, a vacina, o SUS, que é gratuito para o povo brasileiro, foi quem salvou as vidas da maioria da população brasileira e isso está caracterizado porque as pessoas que tomaram o ciclo completo das vacinas estão hoje praticamente imunes, mas tendo que manter todas as cautelas e todos os cuidados que a vigilância sanitária recomenda. E nesse processo, ou seja, teve alguma que vocês souberam de perdas de servidores públicos, no caso, falo no óbito por conta da Covid-19? Guilherme, só aqui da direção nossa da confederação foram dois companheiros que faleceram por conta da Covid-19. Entendi. Todo dia a gente tinha conhecimento que em tal estado faleceram Ns, servidores e servidoras. Hoje nós temos inclusive muitas pensionistas que ainda não conseguiram completar o ciclo de ser contemplado com a pensão, estão correndo atrás desse direito sagrado. Então, assim, foi um momento muito triste e esses números não nos deixam mentir. Esse número significante de redução de servidores foram justamente de 2020 até 2021. Então, a gente avalia que foram aí mais de 30 mil servidores e servidoras públicos federais que perderam a vida por conta da questão do Covid. Muitos que não estavam trabalhando remotamente ou no teletrabalho tinham que deslocar, pegar uma condução lotada, às vezes, sem as proteções necessárias. e terminou dando no que deu. Então, lamentável, espero que o país não volte a passar por uma situação como essa e que daqui para frente a gente consiga construir políticas públicas firmes, um sistema único de saúde que seja capaz de dar continuidade atendendo o povo brasileiro, porque o SUS demonstrou que é universal e um exemplo para o mundo. Então, é para ser seguido e fortalecido. Então, certo, maravilha. E já que a gente está aí nessa toada de falar de crise sanitária, qual que é a avaliação que você tem aí da condução do governo federal, essa é uma pergunta bem fácil, infelizmente, da pandemia? Olha, muito ruim. Imagina em pleno foco da pandemia ser indicado para ministro da saúde um general que não entende de saúde pública. Então, não precisa exemplo pior do que esse, Guilherme, ter colocado lá o general Pazuello parece que de uma forma premeditada para intensificar essa maldade que foi implementada. uma coisa assim, esdrúxula, uma atuação desumana do governo federal no combate à pandemia. Como eu disse anteriormente, se não fosse a justiça, principalmente o Supremo Tribunal Federal, que teve uma rigorosa atuação para não permitir que essa dupla Pazuello e Bolsonaro implementassem as suas pretensões, o caos seria muito maior, o caos seria muito maior. Então, eu acho que foi assim, é lamentável o que tentaram fazer e também é lamentável o que o governo está fazendo, Guilherme. Você sabe quantos militares que era para estar na caserna ou então nos batalhões nas fronteiras estão distribuídos nos órgãos públicos federais? Isso é ultrapassa de 8 mil, recebendo salário em duplicidade, recebendo tanto salário de militar como salário do cargo comissionado que o Bolsonaro está fazendo. Então, cada dia a gente percebe e observa que as pretensões desse governo não são republicanas, são pretensões de se beneficiarem, se locupretarem e o Brasil não merece esse tipo de política que está sendo implementada no nosso país. certo, então vamos aí acho que a gente falou um pouco de conjuntura nacional, falar aí de eleições, que é um tema que não dá muito para fugir. E a primeira pergunta que eu faço é como que você está vendo o atual cenário eleitoral, esse cenário eleitoral que você está colocado? Guilherme, eu acho que o Brasil depois do golpe de 2016 que o Temer aplicou na Dilma Rousseff queriam vender uma tal ponte para o futuro. O resultado é esse que nós estamos vendo agora. venderam esse slogan para o povo brasileiro dizendo que o emprego iria bombar. Temos mais de 14 milhões de pessoas desempregadas. Que o dólar iria chegar a 2,50, o dólar está batendo aí 5,20, 5,30. Que a economia iria melhorar e a inflação iria estar ali em patamar e razoável. Você está vendo a situação que está o Brasil. o Bolsonaro significa o engenheiro da obra pronta do golpe da tal ponte para o futuro do Michel Temer. Então, para a classe trabalhadora não resta outra saída a dar cartão vermelho ao Bolsonaro, já que o presidente da Câmara, seu amigo aliado de primeira hora, o senhor Arthur Lira, não sai de cima dos mais de 140 pedidos de impeachment que estão lá, vai ter que ser no povo e no voto. No dia 2 de outubro, colocar uma pessoa que tenha respeito com o povo brasileiro, que pense nas políticas públicas, que desmonte essa miserável reforma trabalhista que eles fizeram, que acabaram com o emprego. São mais de 40 milhões de pessoas na informalidade, o povo na fila do osso, o Brasil batendo recorde em exportações de carne, de grãos, mais de 287 milhões de toneladas de grãos, os porões dos navios entupidos e o povo aqui passando fome. Essa política não serve ao povo brasileiro. Primeiro, você tem que atender a demanda nacional, a demanda dos mais necessitados, com moradia, com emprego, com políticas públicas. E esse governo já disse que não tem compromisso com essa pauta. Então, nós estamos esperançosos. Existe uma esperança do povo brasileiro, Guilherme, que é eleger um presidente que seja capaz de voltar a trazer o país a ser a sexta maior economia do mundo. E com o golpe de 2016 e com o Bolsonaro, o Brasil já é a décima segunda partindo para a décima terceira. Esse é o prêmio que eles estão entregando ao povo brasileiro e esse é o cartão vermelho que nós vamos dar a eles, mas não só ao Bolsonaro no dia 2 de outubro. Há muitos desses parlamentares que são vendilhões do patrimônio do povo brasileiro. Então, nós vamos fazer uma campanha intensa até o dia 2 de outubro para que a gente restabeleça as políticas públicas e que o povo volte a sorrir novamente, porque, lamentavelmente, não está sendo possível fazer isso nesse exato momento. que eu tenho bastante acordo e acho que é um tema que a esquerda bate pouco na minha opinião. Que falar que o Bolsonaro é obra do golpe. Isso eu tenho bastante acordo com você. só que eu vejo que a esquerda discute pouco ou não discute como combater esse golpe institucional, porque, às vezes, dá uma sensação de que só as eleições acabou o golpe. E a gente sabe que não é muito bem assim, que o negócio é muito mais profundo. Eu queria que você comentasse isso. quem não conhece o Jair Messias Bolsonaro que o compre. Esse sujeito passou 28 anos como deputado federal, não foi capaz de apresentar ou aprovar um projeto. 28 anos, Guilherme, cochilando no plenário da Câmara. Quando não era isso, era fazendo rachadinha, que é o que ele e seu grupo familiar sabem muito bem fazer, pegar o dinheiro dos seus assessores e dividir para comprar uma ação de 6 milhões de reais, uma série de situações. Então, o golpe continuado que o Bolsonaro deu depois do Temer foi aquela farsa, daquela chamada facada que até hoje ninguém consegue explicar e continuar aplicando a mesma política. Não adianta como ele está fazendo hoje, demitir o ministro das Minas e Energia para dizer que a culpa dos derivados do petróleo não é dele, é dele sim. Do óleo diesel, da gasolina, do botijão de gás, do arroz, do feijão, do quilo de carne a R$ 80,00. Então, é um governo incompetente que governa para meia dúzia de burgueses, de patrões, de banqueiros e virou as costas para mais de 90% da população brasileira. por isso que tem que bater mais nisso. Não pode dar folga para deixar esse sujeito à vontade, como ele está, Guilherme, fazendo de conta que está tudo bem, fazendo motocicleta, fazendo chacota com a cara do povo brasileiro que está sendo penalizado nesse exato momento. Então, acho que você tem razão. Acho que tem que ser mais incisivo. Não pode deixar esse sujeito tão à vontade tentando ameaçar o processo democrático do Brasil. Eles não irão prosperar, não irão voltar a 64, 64 nunca mais, ditadura nunca mais, aí cinco ídem. Então, temos que ser firmes, fortes, defender políticas públicas fortes, defender as instituições, que é o que ele não faz. Então, se demole, eles vão continuar avançando com essa pauta ameaçadora que estão tentando fazer, mas acho que o povo brasileiro será sábio para dar o recado na hora correta e na hora adequada. Sérgio, outra questão que você falou nessas lamentáveis ameaças às eleições que o Bolsonaro está fazendo, que é uma atitude cobista e que parece que nesse último período se intensificou bastante, a pergunta que eu faço é o seguinte, eu vejo muito essas ameaças à própria direita, até a Jovem Pan questionando as urnas e eu não vejo muito a esquerda indo para a rua para combater isso, porque a gente está, parece que a boa parte da esquerda está esperando outubro, outubro chegar, só que tem certas questões aí que a gente precisa fazer um enfrentamento agora, e aí eu pergunto se você concorda comigo ou não. concordo, sim, eu acho que o enfrentamento tem que ser agora, as ruas pertencem aos movimentos sociais, às entidades sindicais, aos partidos políticos progressistas, não podemos deixar que essa turma ocupe os nossos espaços, então, os espaços estão sendo ocupados, inclusive pela mídia, e, aliás, é lamentável que parlamentares fiquem fretando com esse discurso e essas atitudes golpistas do Bolsonaro, mas isso tem uma razão, nunca se viu, Guilherme, um assalto tão grande aos cofres públicos como esse do tal chamado orçamento secreto, o Bolsonaro dizia que não queria conversa com o Centrão, que não ia negociar ministério e deu uma guinada 360 graus, o próprio ministro dele aí, que fala a propriedade, chegou a falar, o ministro Heleno, Luiz Heleno, chegou a falar que se gritar pega Centrão não fica o meu irmão, então, é tanto de braço dado com essa turma para assaltar os cofres públicos através desse tal orçamento secreto. O Lula tem dito, se ganhar e nós vamos trabalhar para o Lula ganhar, vai acabar com esse orçamento secreto, o dinheiro é pouco, tem que ser publicizado e vai acabar com essa história de teto do gasto, só existe teto de gasto para fazer políticas públicas, só existe teto de gasto para não dar reajuste ao servidor, mas para outras coisas está liberou geral, então, acho que nós estamos precisando ir para a rua, o momento é agora, para não deixar continuar crescendo esse discurso golpista do Bolsonaro e não pode prosperar nem se dá do ênfase a ele. Certo, agora que você citou o Lula, eu acho que outro tema que precisa ser discutido e sinceramente o Sérgio Ronaldo faz uma crítica que eu tenho a chapa da candidatura do Lula, que é uma questão do vice do Alckmin e a maneira como que o vice do Alckmin, e a maneira como que o PT está trabalhando a figura do Alckmin, que para mim é bastante preocupante. Eu fui professor da rede pública do estado de São Paulo e eu sei quem que é, foi o geral do Alckmin, foi o cara que em 2015, quando minha categoria na época fez greve, ele cortou o salário dos professores e deixou os professores sem salário durante 90 dias. E eu vejo hoje o PT pintando uma figura com algo que me democrático, sendo que o Alckmin inclusive até apoiou a prisão do Lula. E eu queria saber de você, como que você vê essa figura do Geraldo Alckmin? Olha, eu até costumo dizer que a arte de fazer política tem os momentos adequados. Nós sempre fomos assim, defender que fosse uma chapa composta por pessoas do campo progressista. O Alckmin não está muito ligado a esse campo, mas acho que num momento propício para combater o golpismo, para combater o bolsonarismo, toda a esquerda com o campo do centro, com o campo dos progressistas deveriam estar unidos, porque nessa disputa é a barbárie ou o outro lado. Então, não tem terceira via e nem tem polarização. O que tem é ou a gente continua com a barbárie, que é o que o Bolsonaro quer continuar fazendo, ou a gente volta a ter políticas públicas punjando. Então, mesmo com todas as críticas que tem ao candidato a vice Geraldo Alckmin, eu acho que foi a saída para dar uma demonstração de que é possível o trabalho se unificar com o capital, que é uma das partes que o Geraldo Alckmin representa. Eu quero crer que com essa composição que foi feita e com a saída do álcool do PSDB vindo para o PSB, ele se incorpore nas políticas que o partido PSB defende, que inclusive vem aí sempre no campo progressista. E eu acho que o desafio agora é fazer essa batalha, o Lula já está indo para a rua, depois do último sábado que lançou a sua pré-candidatura, ele já está circulando para o Brasil, está essa semana em Minas Gerais, tem outras agendas, eu acho que agora é botar o bloco na rua, para reverter esse cenário negativo que existe no Brasil, nós precisamos virar esse jogo, pesquisa não ganha eleição, na rua, na campanha e na eleição do dia, se ganha no dia. Então, acho que esse é o nosso desafio para que a partir de 2023 a gente possa voltar a ter uma perspectiva de um Brasil melhor, um Brasil saudável, que esse que estamos vivenciando hoje, vamos combinar, tá, Guilherme? Está muito salgado e o povo brasileiro que tem problema de pressão alta não pode usufruir desse Brasil salgado porque vai continuar tendo depressão e pressão alta. Sérgio, você falou uma questão que é interessante que é um debate histórico, que eu, particularmente, como comunista mesmo, acho o contrário. Mas, para você, você acha que é possível conciliar trabalho com capital? Em algum momento, isso é possível? Por exemplo, a composição do Lula com o Zé de Alencar foi uma composição do trabalho com capital, um trabalhador que foi um operário com um empresário riquíssimo, que era o Zé de Alencar. Então, dependendo do projeto, do programa que você queira desencadear para a questão do país, isso é possível. Agora, depende de como você vai construir essa correlação, essa correlação de forças. Lamentavelmente, no Brasil, nós ainda não estamos em condições de ter um projeto só da esquerda, ou da esquerda com o centro. Então, lamentavelmente, espero que, num futuro bem próximo, a gente tenha essa oportunidade, mas, enquanto isso não, acho que é o que é possível nesse exato momento, Guilherme. Sim, e tem outro problema que a gente precisa conversar com isso, que foi o Zé de Alencar com o Lula, o Alckmin com o Lula, só que você não citou uma chapa que, que acho que boa parte da esquerda não fez um balanço até o final, que é a chapa Dilma e Temer. A gente sabe as consequências que deu a chapa de Dilma e Temer com o Temer estando aí na frente, na linha de frente do golpe. Eu queria que você falasse um pouco, não corre o risco do Alckmin ser um novo Michel Temer? Eu acho que não, eu acho que não. Diferentemente do Temer, o Geraldo Alckmin chegou a ser, acho que cinco vezes governador do maior estado da federação. Teve uma relação de oposição quando tivemos os governos do PT, mas o próprio Lula disse que foi uma relação respeitosa, que se conversavam, respeitavam o processo democrático. Então, a gente conhece pela cara quando as pessoas são democratas, que cumprem as regras, cumprem os princípios. Diferentemente do Temer, que a gente já conhece essa figura de outros carnavais, inclusive dos conchavos que faziam para poder chegar a ser presidente da Câmara dos Deputados Federais. Então, eu não acredito, eu acho que essa construção vem na linha de salvar o país dessa turma que está aí usurpando, sufocando o povo brasileiro. E esse desafio, ele é muito importante para que lá na frente o Brasil volte a crescer, volte a construir políticas públicas, volte a garantir saúde para o povo brasileiro de forma mais pujante, educação, enfim, eu acho que esse é o desafio. Nós estamos muito esperançosos que esse dia chegue. Certo. E outra questão em que a gente precisa conversar, os sindicatos e as federações, centrais sindicais, no possível governo Lula, vão ficar do lado do governo Lula e se houver casos que o Lula se coloque contra os trabalhadores, as centrais sindicais vão lutar contra o próximo governo? Olha, Guilherme, tem algumas pessoas que têm essa imagem de que no governo do Lula ou de um governo progressista, as entidades sindicais vão ser o braço de direito do governo. Não, totalmente diferente. Você sabia que de 2003 até 2015, nos governos Lula e Dilma foi o momento que mais greve aconteceram no país? Os servidores públicos fizeram mais greve no governo Lula e Dilma do que no governo do Fernando Henrique Cardoso que retirou 56 direitos dos servidores, que congelou por oito anos o salário dos servidores. Então, foi no governo Lula que mais movimento, que mais passeata, que mais greve no governo Dilma, mais greve no movimento que nós fizemos. Mas também vamos ser justos. Foi nesses dois governos que mais a gente avançou. Diferentemente do Bolsonaro, a gente conseguiu recompor a força de trabalho, 247 mil novos concursos públicos e recompor a remuneração do funcionalismo que ao final do ano do último mês do governo do Fernando Henrique Cardoso em dezembro de 2002 tinha servidor público uma grande parcela que recebia complementação do salário mínimo. Então, nós sabemos muito bem fazer essa diferença, separar o que é partido político, o que é entidade sindical e o que é governo. Nós vamos continuar com a nossa demanda, as nossas pautas na mesa, exigindo que tenha negociação para que a gente possa conseguir ter serviços públicos e direitos preservados, que é isso que a gente vai e sabe muito bem fazer. Você falou uma coisa que achei curiosa. Só desliga o seu microfone, por favor. Ao mesmo tempo que os servidores fizeram muita greve no governo Lula, os governos petistas foram indo a um dos governos petistas onde mais houve avanço. A pergunta que eu faço, então, para você, quais são os balanços que você faz para essa greve? Para essas greves aí? Olha, nós... Por quê? Quando tem negociação, Guilherme, a categoria se mobiliza para melhorar o processo de negociação. Nós assinamos 161 acordos de 2003 até 2015. Não é pouca coisa. Nós participamos de todas as conferências para discutir políticas públicas, para discutir o SUS, melhor de qualidade nas conferências de saúde, para discutir política de habitação. Então, as greves, elas serviram para dar uma impulsão na questão da garantia dos direitos. Não foram poucos os direitos que conseguiu melhorar no serviço público. Eu dei um exemplo aqui. Nós conseguimos resgatar uma força de trabalho que estava na situação que estamos hoje, diminutiva. Foram 247 mil novos concursos públicos e ainda precisa de mais. Foram recomposição de salários. Foram esses 161 acordos que foram fruto da greve. Não é porque o Lula disse que eu me elegi e eu vou dar de... Não, não. Teve que ter muita luta, muito empenho, muita mobilização. Então, isso nós estamos fazendo inclusive agora no governo Bolsonaro. Lamentavelmente, ele não reconhece a importância das entidades sindicais, a importância do serviço público. Mas isso nós vamos continuar fazendo, quer seja no governo Bolsonaro, quer seja no governo Lula ou qualquer governo que chegue a vir. Porque, para nós, o governo, agora, precisa respeitar, abrir espaço de negociação, precisa dialogar. O que não existe com esse governo, a gente espera que, ao Lula chegar lá novamente pela terceira vez, volte a fazer o que fez nos seus dois primeiros governos e foi abrir mesa de negociações, abrir diálogo e negociar com as representações do conjunto do funcionalismo. Certo. E, então, saindo um pouco ainda dessa cultura nacional e, indo, voltando aí, falar um pouco dos servidores públicos, ou, Sérgio, plano de luta, perspectivas aí para as próximas lutas, o que a federação e também os sindicatos estão discutindo? Nós estamos discutindo a campanha salarial. Nós apresentamos uma pauta no dia 18 de janeiro, essa pauta, até hoje, o governo não respondeu. Por isso, nós estamos em processo de mobilização, nós montamos uma vigília permanente em frente ao Ministério da Economia, que é o ministério do ministro que chamou os servidores de parasita, que disse que colocou uma granada no bolso do inimigo, que nos trata como inimigo. Então, desde o dia 16 de março, que a gente mantém essa vigília lá, com participação de servidores, de Brasília, dos Estados, com caravanas, vamos ter um ato aqui amanhã, às 16 horas, na Praça dos Três Poderes, para pressionar, para abrir processo de negociação. E, no dia 31, agora, de maio, nós vamos ter uma audiência pública no Congresso Nacional, no Auditório Meireu Ramos da Câmara, com a participação de deputados e senadores, no sentido de ver se, ainda nessa janela que existe, a gente consegue arrancar o reajuste que o governo Bolsonaro nos deve. Já são 23% que o governo Bolsonaro nos deve, se a gente levar em consideração de 1º de janeiro de 2019 até agora. Então, nós não vamos abrir mão disso. Ele alardeia que vai conceder 5%. 5% não atende o nosso pleito. Não é pleito dos servidores, 5%. Nós queremos o período infracionário para recompor a remuneração e o poder aquisitivo de compra do funcionalismo. E é por isso que nós vamos continuar lutando para resgatar a remuneração e o poder aquisitivo de compra do funcionalismo. E que mal me pergunte quem são esses deputados e senadores que estão apoiando a causa? Nós temos uma frente parlamentar que é composta por 250 deputados, por 23 senadores que estão toda segunda-feira dialogando com a gente de forma virtual, às vezes presenciais, e que incorporam a nossa tese e a nossa pauta. Aliás, também a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público aprovou agora recentemente uma audiência pública que deve ser marcada para a semana que vem para a gente continuar discutindo serviços públicos de qualidade e a recomposição da remuneração do funcionalismo. Então, nós temos bastante deputados e deputadas que apoiam a nossa causa e foi com o apoio desses que nós conseguimos frear a maldita PEC 32 da tão chamada Reforma Administrativa do governo Bolsonaro. Certo, então, acho que é isso aí, Sérgio. Estamos aqui no final de mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a sua participação aí na live. Gostei aí bastante do nosso papo, né? Acho que é um papo produtivo, principalmente quando a gente traz aí diferentes opiniões aí do pensamento, porque o Mesa de Debates é assim, a gente escuta dentro do campo da esquerda as diferentes versões, opiniões, políticas aí para a gente fazer o debate mais amplo possível, mais rico possível. Então, acho que é isso aí, que, Sérgio, passa a bola aí de novo para você fazer as considerações finais. Nós agradecemos imensamente, Guilherme, ao Mesa de Debates, que acompanharam a gente até agora, e nos colocamos à disposição para discutir administração pública, serviços públicos, políticas públicas, a Condicef está aqui em todo o ponto para a gente dar sequência nesse debate, que é um debate importante, não só para os servidores e as servidoras, mas para o povo brasileiro, para a maioria da população brasileira que está necessitada de escutar as verdades, porque mentiras repetidas várias vezes terminam virando uma verdade, e a verdade é um barco que nunca funda, às vezes ela chega um pouco tarde, mas quando chega coloca na realidade a situação verdadeira. Então, agradecemos a direção da Condicef, Guilherme, e nos colocamos à disposição para que a gente possa em outros momentos dar sequência a esse importantíssimo debate. Então, maravilha, mais uma vez aqui agradecendo ao Sérgio, agradecendo também a você que estiver nos escutando, seja através da página pessoal minha, do Facebook ou posteriormente no YouTube. Vão lá, se inscrevam no canal Podcast Mesa de Debates de tudo um pouco, comentem aí nessa live do Sérgio, se concordam com o Sérgio e também se discordem dos posicionamentos do Sérgio, principalmente na questão das eleições, que eu sei que no Mesa de Debates tem os ouvintes e os atelos se interessarem as diferentes opiniões sobre a política nacional. também curta nossa página do Facebook, Podcast Mesa de Debates de tudo um pouco e siga a gente no Instagram. Então, é isso pessoal, até a próxima e fui! Tchau! 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 Tchau!